Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando, com saúde. Temos hoje, então, mais um seminário do Grupo do Deputado pela Antologia, e hoje a gente tem o prazer aqui de ter com a gente o Safuan, que é um pesquisador que já fez parte mais próxima do grupo, ainda continua colaborando com o grupo, mas ele teve um grande período aqui trabalhando junto com o professor Valério Carruba. O Safuan, ele é graduado em matemática pela Universidade de Damasco, na Síria, ele tem doutorado em astronomia pelo Observatório de Paris, e eu sei que ele teve um bom tempo aqui fazendo um pós-doutoramento aqui junto com o professor Valério, e atualmente trabalha junto com o grupo no professor Betakini e no INPE. Não sei, tem talvez algumas outras passagens aí no meio. Não, só isso. Oi? Só isso, não. Só isso. Não, só isso já é bastante. E tem uma vasta, uma grande, uma frequência e quantidade de publicação significativa, expressiva, e aí a gente convidou ele, e hoje ele vai falar para a gente sobre a aproximação do Apophis com a Terra. Então, por favor, Safuan, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, boa noite para todos. Boa tarde, desculpa. Primeira desculpa para o idioma, eu vou tentar falar em português, mesmo português ruim, mas a apresentação fica mesmo na inglês, para ajudar vocês a entenderem melhor. O objetivo de hoje foi que fica mesmo o objetivo da semana passada e instruir a Apophis. Esse trabalho já comecei ano passado, eu o dividi em duas partes, dois artigos, os dois foram submetidos para a revista romaniana da astronomia, a primeira foi aceita agora em impressão, em press, e a segunda em revisão ainda. Espero em duas, três semanas vai ter o primeiro retorno. Dessa apresentação eu vou falar rapidamente, primeiro, sobre a característica física do astroíto, e depois eu vou falar sobre a sessão do bancaré, depois vou falar sobre a aproximação com o nosso planeta, e finalmente sobre o caso particular do Apophis, que a mudança do axe, da rotação do astroíto, a causa da aproximação da Terra. Vamos começar com a probabilidade física, um pouco do histórico. Esse após foi descoberto em 2004, a primeira simulação mostraram a colisão com a Terra, então esse astroíto no começo, ele leva um pouco a atenção muito particular, depois com a efemerido mais atualizada e com mais precisão, e a possibilidade da colisão fica descartada. E esse astroíto vai ficar bem perto da Terra em 2029, a distância quase 40 mil quilômetros. Essa aproximação, ele vai girar a grande mudança desse astroíto, em torno do Sol, e também ele vai sofrer a mudança significativa na rotação dele. Hoje a gente vai estudar a dinâmica do espaço-nave em torno desse astroíto, no momento da close approach. Então, a probabilidade física de astroíto, em 2004 tem um estudo, ele classifica esse astroíto em classe SQ, com densidade 1.75 e massa 5.3, 10 a 10 quilômetros, quilograma. Nesse trabalho, a gente vai usar esses valores como referência. Em 2014, também, no estudo do Pravec, ele construiu o shape desse astroíto, com quase 2 mil fases, usando observação fitométrica. Em 2018, tem um estudo mais atualizado, usando o data do radar, para construir um shape com mais precisão e mais fases, quase 4 mil fases. Opa, desculpa, tenho só um... Esse astroíto, é um astroíto em rotação lenta, retrógrada. Essa é a probabilidade que é a astroíto em rotação lenta, interessante para construir o mapa do bancari, ou seção do bancari, porque quando o astroíto fica lento, a seção do bancari fica mais difícil, muito mais difícil para construir. A primeira, a gente fez um estudo, a gente viu que os dois shapes, do 2014 e 2018, o principal axe de energia deles, é mesmo o axe da geometria do shape. Porém, a fotometria do sasino, não é suficiente para dar uma informação precisa sobre o tamanho da astroíto. O shape fica ok, fica legal, mas o tamanho fica com dúvida. O primeiro passo, antes de usar o shape, foi verificar se o shape fica compatível com massa e densidade, tirando da observação. A gente viu, por exemplo, no shape do 2014, o original diâmetro dele fica 1.4, 1.3 quilômetros. Para chegar nesse massa, a gente vai precisar aplicar a densidade 0.04, que é a densidade impossível para destruir. Então, a gente viu que tem uma escala, precisa aplicar desse shape para chegar na massa e densidade de observação. mesma coisa para o shape do radar, mas o shape do radar fica mais preciso. A escala que a gente achou é praticamente 1.15. Então, da frente desse trabalho, a gente vai usar o shape do 2018, com 4.000 fases, escalado para um diâmetro 0.38 quilômetros. A gente pode usar o algoritmo do Werner para calcular o esférico harmônico do astroíde. Na verdade, a gente não usou esse harmônico esférico nesse trabalho, porém, a gente usa esse harmônico esférico para confirmar se o shape fica pronto da dinâmica ou não. O que interessa é aqui esse barâmetro, esse coeficiente. Ele fica 0, significativo, o campo gravitacional fica em torno do centro do Más. Esse barâmetro está bem igual ao 0, significativo, o axe de energia é mesmo o axe da geometria do shape. Se esse valor não é 0, a gente vai criar uma perturbação extra, que é interessante considerar. Bom, nesse jeito, o nosso shape ele é bem pronto para o resto desse trabalho. Eu vou falar um pouco sobre a modelagem do campo gravitacional desse astroíde. Nesse trabalho, a gente representou o astroíde como 9 do ponto, com 4 mil pontos, ele é significativo o número de fases do astroíde. A gente colocou um ponto no caso de 3 drones. Bom, o que é o objetivo dessa apresentação? Essa é a aproximação, não fica muito preciso 100%, mas a aproximação é legal e boa. Aqui, por exemplo, eu apresento duas órbitas usando essa aproximação e o modelo considerando o modelo do Tzulis, que não conhece o modelo do Tzulis, o modelo do Tzulis é melhor, o modelo calcula o campo gravitacional em torno do corpo pequeno. Nesse modelo, ele resolve o problema do singularidade do problema do módulo do Werner e Tzulis. Esse módulo, ele usa integração triplo na cada de 3 drones, convertindo para a integração sobre sobreface e depois integração linear. Esse é o melhor módulo que existe, porém, é um módulo muito lento, ele gasta muito tempo no cálculo, muita energia do computador também. Então, um exemplo aqui, para um milhão ponto em torno do ABUFIS, a gente precisa, usando o Tzulis, quase uma hora do cálculo e, usando nessa aproximação desse trabalho com a novem do quatro mil ponto, a gente chegou do cálculo com 18 segundos. Brahan órbita com 60 dias, com passo de integração 30 segundos, eu vou explicar porque a gente precisa desse tempo, esse passo muito bom, muito pequeno, no Tzulis, ele leva quase 460 minutos, nesse trabalho e apenas sete minutos. E aqui, eu apresento essa órbita circular em torno do astroir e eu apresento a precisão entre dois métodos. A variação do raio do órbita fica a 90 metros usando o Tzulis e usando essa aproximação 90, 89. Um pouco do cálculo, a gente viu que a gente perdeu 2% praticamente na precisão, mas a gente ganhou mais que 95% do cálculo. Esse aqui eu apresento a recuperação geral entre dois métodos, o método do Tzulis e o método do anponto no cada centro do tetrédron. Aqui, o erro relativo, a gente viu que essa linha vermelha, a superfície da Astruid, dentro da superfície da Astruid, e não tem sentido físico, então a gente não vai estudar aqui. Agora, fora, muito perto da Astruid, o relativo fica grande, mas um pouco distante, tipo 0.5 e mais longe da superfície, a gente viu que a precisão relativa é razoável. podemos ficar mais perto do Tzulis em dar dividindo cada tetrédron em dois ou três partes. Essa divisão, ele vai ficar mais perto do Tzulis e também ele utiliza considerando a camada dentro do corpo central. Nesse trabalho, eu não vi na literatura a possibilidade do corpo, a camada do corpo central do Apofis, então eu não estudei as camadas, então eu considerei cada tetrédron só um ponto do centro da massa dele. Aqui no contrário de Itália, só a comparação entre duas modelos de Tzulis e no ponto de cada centro da massa, cada tetrédron, o ponto de equilíbrio é zero velocidade por, aqui usando várias Jacobi, só apresentar rapidamente, aqui para apresentar a diferença na posição do ponto de equilíbrio, a gente joga a diferença tipo, a máxima diferença tipo 0,606%, então a gente considera essa aproximação ficar bem perto e razoável para usar para esse estudo realístico. Também, a gente testou a estabilidade desse ponto de equilíbrio, a gente não nossa módulo, ele não muda a estabilidade. Bom, no resto do trabalho eu vou usar esse método aproximativo para o resto. Eu vou falar agora sobre a sessão do bancarê. A gente usa no sistema gerente em acordo com essa equação. Aqui, a gente considerou o primeiro passo, considerou o vetor de rotação do astroide fixo e o potencial do astroide fica calculado representando o astroide com 4 mil pontos. a gente usou a energia mecânica do órbita e considerando o integrador do ronjo de cota com passo variável. Para construir o mapa do bancarê, a gente precisa fixar algumas condições iniciais e variar outro em acordo com a energia mecânica. esse é o estado final do nosso órbita do teste. Aqui, alguma definição que vai usado do resto do trabalho. A órbita escapou no sistema quando a distância entre o partículo e o apofis fica 10 vezes mais longe da esfera do rio. A gente considerou um raio um pouco grande para ficar com certeza o partículo quando escapou e não voltou mais. Por quê? Porque no momento da close approach várias órbitas ou quase todas as órbitas vão escapar instantaneamente. Então, ele vai escapar no momento e voltou e depois vai escapar definitivo do sistema. Então, não tem como fazer um critério sobre excentricidade aqui. O colisão. Nesse trabalho a gente não precisava mas mesmo assim a gente usou. A NBACOJ foi em Fortran e tem versão no C também. um BACOJ de Cigar. Cigar é um BACOJ muito legal para usar e vale a pena testar e colocou no integrador porque ele testa o ponto se fica dentro ou no boleto ou fora. E tem várias ferramentas também e ajuda bastante para, por exemplo, para construir a mapa do colisão. Já usei esse para um trabalho já publicou um trabalho sobre binary e fez o mapa de colisão do corpo central usando esse BACOJ. O BACOJ vale a pena testar e descobrir. Bom, aqui um exemplo, desculpa, um exemplo do nosso resultado considerando H1.6 e que não conhece o mapa do Bancaré. O mapa do Bancaré ele dá uma ideia sobre dinâmica no sistema. quando tenho um ponto só na órbita com um ponto só semelhante é uma órbita totalmente periódica, quando tenho um ponto fechado é uma órbita quase periódica. Aqui, algum exemplo acordo do CORE, de uma alguma exemplo, a gente viu que tem uma região aqui, interessante, porque toda a órbita nessa região fica em órbita dupla. Bom, não vai entrar mais detalhes daqui, porque tenho uma coisa mais importante em boca da frente. Aqui, só a assimilação como vai evoluir a sessão do Bancaré considerando várias H, várias energias mecânicas. Agora, vou falar sobre a aproximação da Terra. Abofis ele vai ficar bem perto da Terra entre a órbita do Lua, entre a distância Lua e Terra. Aqui, só para apresentar o Abofis como vai ficar perto, e também o ângulo entre a órbita do Abofis e a órbita da Lua. Na verdade, essa aproximação vai gerar uma mudança grande sobre a órbita do Abofis em torno do Sol. Vou mostrar um pouco da frente. Nesse figura, vou apresentar o histórico do Close-A-Broad do Abofis. A gente considerou esse cara lá que fica em de 2029. Desculpa, de novo. Bom, esse aqui é o órbita do Abofis durante, no momento da Close-A-Broad, o Abofis vai mudar totalmente a órbita dele. Ele vai girar na outra órbita um pouco mais maior, o spin majorax maior que essa assimilação, o centro de referência é o Sol. Essa aproximação, essa mudança, ele vai afetar bastante a dinâmica em torno desse corpo. Considerando a perturbação nesse sistema, a gente primeiro considerou o spin fica fixo antes de mudar. Então, no sistema gerente fixando no centro da massa do Abofis, a gente tem toda a perturbação que a gente considerou. Tenho um operador que vai mudar o vitor do sistema inercial ao sistema gerente. diferente. A gente considerou 15 corpos no sistema solar, os planetas e mais lua e plóton e seres para as vistas. Essa consideração para chegar na mínima distância igual, o mais perto possível listada no horizon. Eu vou mostrar o resultado um pouco de frente. importante. É que o perturbação que vem do harmônico esférico da Terra e da Lua. Na verdade, esse não vai afetar muito a dinâmica, mas mesmo assim a gente mantém no centro degrado. A gente considerou a pressão da radiação, considerando o espaço-nave aparecido do Exerix, significativa área sobre massa do 0.01. A gente considerou também o fenômeno da sombra. Esse fenômeno muito raro aconteceu, porque o Sol não é o mesmo planeta, não é o mesmo órbita no planeta. Mas a gente detectou alguma passagem da sombra da Terra e da sombra do Alvarez. A gente não detectou a passagem da sombra do Lua. A gente considerou a geometria da sombra. O que a gente testou? A gente testou essa distância lá. Quando essa distância fica menor com essa distância, mais pequena que essa distância, ele passa na sombra. Aqui, para apresentar como o nosso amador é fictivo, a gente colocou três corpos com raio diferente. Certo, essa figura se escala, então não tem escala real aqui. Só para apresentar que essa técnica funciona. E o detalhe dessa apresentação todos no trabalho que é disponível no arquivo. E o link que já coloquei no abstract que já mandou para vocês. Um pouco de investigação sobre a força no sistema. Aqui, por exemplo, eu fixei o espaço-nave em dez dias antes do close approach. Significativa, eu fixei a distância Terra-Lua em dez dias antes do close approach. Aqui, a gente viu efeito sobre a aceleração do espaço-nave. Aqui, efeito do shape e, em vermelho, efeito da Terra. Depois, mais ou menos seis quilômetros, efeito vai mudar dependendo da distância Terra-Lua. Desculpa, dependendo da distância Terra-Abofis. Aqui, eu fixei o espaço-nave em um quilômetro da superfície do Abofis e variei a distância Terra-Abofis. Então, variei a posição da Terra na órbita dela em torno do Abofis. O efeito da Terra fica muito rápido e forte muito rápido em torno de algumas horas antes do close-up-brote e depois do close-up-brote. Esse zero no momento do close-up-brote. Aqui, isso apresenta a boca da arte o formato da órbita de planetas no sistema de lente no centro do Abofis. Esse é na integração para vários anos. Bom, no nosso sistema a gente tirou a condição inicial no sistema do efemerido do Horizon fixando a data 1 de março de 2029. Por que a gente fixou essa data? Só para dar um tempo suficiente para o espaço navio antes do close-up-brote. Então, a gente tem praticamente 43 dias antes do close-up-brote e 16 dias depois do close-up-brote. Nossa integração fica para 60 dias. A gente usou a range cota com baixa variável. A gente chegou a distância bem perto da distância listada no Horizon. Apenas quase 5 km da diferença. Na verdade, esses 5 km ele gira a perturbação sobre a aceleração da espaçonave em torno de 10 menos 22 a 10 menos 23. Então, ele entra no erro numerico do nosso integrador. e no resultado bem perto, certo, a gente não vai conseguir chegar na mesma mínima distância, especialmente se a gente integrou para mais tempo, porque nesse integrador a gente não considerou todas a perturbação que consideramos no Horizon. Tenho, por exemplo, o J2 do Sol, J2 do Júpiter, de outros planetas, e tenho relatividade geral, e tenho perturbação gravitacional, tipo Yarkovski e Europe Efects, então a gente não considerou tudo isso sem perturbação, mas a aproximação fica suficiente para a gente continuar desse estudo. Aqui eu apresento a seção do Banquerê considerando o planeta sem considerar a pressão da radiação, só para ver o efeito do planeta. Aqui, sem considerar a perturbação do planeta, aqui considerando a perturbação do planeta. A gente viu da seção do Banquerê tem outra configuração e apareceu. Se a gente seguir a órbita, a gente viu a órbita aqui, por exemplo, ele fica perto do sistema por algum tempo e depois ele começa a perturbação grande. Essa é a evolução da distância entre o espaço-nave e o centro do Apofis. A gente viu a distância ficar quase fixa, depois ele vai ficar fixo para praticamente 43 dias, então, no momento da close-uproach exatamente o partículo começa a perturbar com muita perturbação. Aqui, considerando a pressão da radiação, considerando a pressão da radiação, ele quebra totalmente a estrutura da seção do Banquerê. perturbação, mas a gente viu aqui antes o close-uproach e depois o close-uproach fica completamente destruído. Aqui, mesmo fenomenal, a órbita fica mantendo o sistema por algum tempo, 43 dias, depois ele vai embora. Aqui, eu vou apresentar o estado final da nossa grade do teste, aqui, só para lembrar, sem considerar a perturbação, só tenho a perturbação do chefe, aqui tem a perturbação do planeta e aqui a perturbação da pressão da radiação. Então, a perturbação do planeta, ele deixa todo mundo e vai embora, vai escapar. Agora, vamos procurar a região que menos é perturbada no sistema. Para isso, a gente vai variar as vimajorax, excentricidade e inclinizão. Nosso resultado foi aqui, em 60 dias do integrador, ninguém sobreviveu, só a pena em região muito pequena aqui, com excentricidade a 180 graus, ele sobreviveu. Agora, para 40 dias, todo mundo sobreviveu, muito órbita, sobreviveu. Então, significativa, no momento da cruzabroche, todo mundo vai embora. só aqui para apresentar um mapa de perturbação dos vimajorax, aqui perto do corvo, a região que menos perturba, com várias inclinações. Então, nesse sistema, a gente achou necessário ou interessante aplicar algum controle. Aqui também não vou entrar muito no detalhe, porque o Rodolfo já explicou o controle dele duas ou três semanas atrás. Só para lembrar rápido, esse controle vai afetar, vai controlar a órbita geométrica. Então, ele vai forçar a órbita a manter algum parâmetro orbitais, que já é definido no começo do integrador. Aqui, eu vou apresentar um exemplo. a gente escolheu a órbita que é menos perturbada no sistema e para ver se o controle vai manter ela, vai conseguir controlar ela ou não. Esse é uma órbita que vai escapar da Boise Closabroach e aplicando apenas delta V em 0.5 metros para segundo, a gente mantém esse órbita muito muito estável para 60 dias. Aqui, a variação do parâmetro orbitais, no momento da Closabroach, mesmo com o controle, a variação fica grande, mesmo com a excentricidade, ele fica mais com uma habilidade nesse momento e depois ele voltou. Bom, esse é o componente desse controle, no momento da Closabroach, o controle vai gastar muita energia. Agora, eu vou passar no final na última parte dessa apresentação, que foi a variação do spin do Abubis. No trabalho de 2014, a gente viu, tem um período de rotação e período de precessão. E a sua lenta, tipo 30 horas para a rotação e 263 horas para a precessão. Na literatura, eu vi só dois trabalhos que falam sobre a mudança do spin, tenho o trabalho do Xeris e o trabalho do meu supervisor na França, Jean Souchet, em 2018. No trabalho do Xeris, ele não explica muito detalhe o modelo dele, não tem coação, não tem nada, então, eu decidi, vamos aplicar o modelo do Xeris, do Xeris, nesse trabalho. Todos os detalhes daqui, existem no arquivo também, então, eu vou passar rapidamente o modelo aqui. O modelo do spin foi em, representa em três ângulos, tenho o lambda, e y e y e longitude e obliquidade e precisão. O sistema daqui, sistema inercial no centro do abu-fis. Bom, não vou explicar o questionamento desse modelo, mas o detalhe fica um pouco detalhado no arquivo. bom, opa, também tenho um problema, desculpa. A gente considerou três casos, um caso onde o spin fica o tempo todo perpendicular do plano da órbita, um outro caso onde a aproximação da Terra gira mais perturbação, máxima perturbação do spin, nesse semelhão oferecendo a variação do spin antes e depois a close-up-brotch. No preto antes o close-up-brotch, no verde e depois a close-up-brotch. Mesma coisa que apareceu antes, na close-up-brotch ele é um efeito bem rápido e bem forte. Ele vai mudar o spin. A gente considerou também a variação onde a Terra a mínima perturbação da Terra sobre o spin. Aqui eu só mudei o ângulo da câmera sobre a face mais visibilidade. Mesma coisa o preto antes do close-up-brotch e verde depois do close-up-brotch. Também a aproximação da Terra fica muito rápido e afeta bastante. Bom, aqui eu vou só apresentar o nosso sistema. Aqui agora não vale o sistema gerente porque o spin não é fixo mais. Nossa medida foi devolvada no sistema inercial no centro do abo-fis. Hoje a gente tem o potencial do abo-fis considerando o corpo central como 4 mil pontos da massa. Para considerar a perturbação do spin a gente precisa fazer três rotações do shape em torno de x e z em acordo desse ângulo que apresenta os oaxes, os spin axes. Nesse trabalho a gente considerou o shape e esses dois períodos fixos durante o close-up lot. No começo desse ano já teve um congresso sobre o abo-fis e tem várias apresentações e ele fala que o close-up pode mudar o shape mesmo e pode mudar a posição do vertício por exemplo não no shape. Então esse ano tem muito parâmetro para brincar nesse modelo mas chega fixando esses valores durante o close-up lot. Mesmo que eu falei hoje a gente testou o mínimo variação do spin e a máxima variação do spin. Aqui eu apresento o nosso resultado considerando 40 dias e 60 dias. Mesma coisa depois do close-up lot todo mundo vai embora. bom aqui eu apresento a variação dos mi-mejo-lax para só para isolar a região onde tem a região que menos perturbada no sistema. Ah só para falar aqui aqui por exemplo em duas sistemas totalmente independentes então não a gente compara por exemplo a máxima variação do spin com a mínima variação do spin porque o efeito sobre a órbita vai ficar dependendo da projeção do x no plano da órbita então essas duas configurações vão girar duas projeções totalmente diferentes então a gente não pode comparar essa perturbação com essa só coloquei junto só para facilitar a visualização mas não pode comparar os dois juntos aqui para apresentar a órbita menos perturbada no cada sistema para avançar um pouco mais desse sistema a gente aplicou três métodos para investigar a perturbação no espaço do fase o primeiro método foi no mapa de perturbação esse mapa foi divulgada para Pertekini e Diogo um colega no IMP nesse método a gente calcula a variação sobre a aceleração do espaço nave considerando toda a perturbação possível a gente aplicou também o Magnum e o Magnum é uma técnica bem usada para caos detection nesse método a gente vai calcular o vetor do desafio no espaço do fase então nesse dois métodos a gente precisa alguma coisa para comparar aqui a perturbação por exemplo fica comparado com a órbita queblariana e aqui também a gente vai comparar o vetor do desafio a gente aplicou o terceiro método novo usando o time city forecasting nesse módulo a gente tanto achar relação entre a dificuldade do previsão da órbita e a dinâmica dele a característica dinâmica do nosso modelo foi divulgado usando Python em Keras e TensorFlow framework esse na verdade esse módulo ele já já é usado para previsão do tempo a gente adaptou para previsão da órbita cada órbita o parâmetro que a gente usa para cada órbita posição e velocidade guardada a cada 30 segundos então a gente tem o número do ponto suficiente para interna machine learning desse sistema esse ponto muito interessante para aplicar normalizar todos o variável entre 0 e 1 porque a cada variável ele tem a sua margem de variação esse passo ele vai deixar o modelo mais rápido e mais preciso a gente usou a primeira 90% da órbita para entre na modelo e nosso modelo foi usando neural network e machine learning e a gente usou esse 90% para entre o modelo e para fazer previsão para óptima 10% do órbita nosso critério foi a diferença ou a área entre a curva do previsão e curva real nesse aqui o critério fica mais clara aqui eu apresento três órbitas no sistema aqui por exemplo o curva real fica pequeno um pouco pequeno mas dá para ver a violação do x da órbita em tempo aqui só óptima 10% da órbita o curva real em azul o curva previsão fica em verde a gente calculou a área quando a área é maior maior o órbita fica mais perturbado nosso resultado foi apresentado aqui aqui eu apresento o mínimo perturbação e máximo perturbação usando o mapa do pi o magnum e o time city forecasting só observando esse três figuras a gente viu que a gente construiu todos o região menos perturbada no sistema então três métodos equivalentes aqui apresento a correlação entre três métodos que mostram aqui método do pi e time city forecasting fica bem colorido coerente em termos de dinâmica o mapa do pi ele trouxe mais informação perto do corvo bom não vai entrar muito detalhe aqui mas tudo explicado no no publicação no arquivo que interesse muito obrigado pela sua atenção só no final vou apresentar um exemplo para para órbita considerando o spin sempre no vértico do órbita e mínima perturbação e máxima perturbação eu acho aqui um pouco um pouco vou só vídeo aqui aqui para exemplo mínima perturbação essa integração eu fiz para dois dias antes e dois dias depois close a brote só avançar um pouco para ver o efeito do close a brote como vai ficar e depois ele vai estabilizar o spin e aqui outro mínimo perturbação um pouco de avanço e muito obrigado pela sua atenção estou pronto para alguma pergunta se você tem obrigado pessoal já aqui levantaram a mão Silvia por favor obrigada Safuan pela sua apresentação eu tenho realmente várias dúvidas várias perguntas mas não não vou fazer agora não é o momento como você falou esse paper está no arcaio né então dá para a gente dar uma dá para olhar eu só fiquei com uma dúvida eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as órbitas dos planetas aquele gráfico aquele slide você passou um pouquinho rápido para mim eu não entendi só um segundo opa esse aqui esse aqui é esse daí esse é o que que é esse é a órbita do planeta no sistema gerente então como vai ficar no sistema gerente agora quando fez a rotação desse ponto como rotação do spin do astroído vai chegar no na órbita circular então o que a gente está vendo é o efeito por que que você apresentou essas órbitas só porque quando séries e dos dois planetas não só porque quando eu vi esse 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 curva eu fico com choque do formato da órbita como ficar no sistema gerente não imaginava vai ficar nesse jeito sobre isso mas não tem nada mas é gerente desculpe intervir é gerente quem em relação a quem eu não entendi meu sistema o centro no sistema fica o centro do abofis certo gerente com uma com uma velocidade angular do abofis certo e aí você foi estudar como seriam as óbitas desses objetos quando o apópsis passa próximo a isso sim quando ele passa bem perto da terra então nesse momento nesse ponto bem dentro mas essa integração para 60 dias então não pode confiar nessa integração desculpa essa integração para vários anos para vários anos o erro fica acumulativo e ele vai mudar a órbita de séries com a órbita de séries não esse a órbita de séries em turno do abofis mas vai haver alguma alteração não não a órbita do séries em turno do abofis então o centro do mar o centro da referência fica abofis mesmo agora o séries ele vai e fez essa órbita em turno dele ah são só as órbitas esses objetos ao redor de apópsis exatamente não não que houve alteração nada não 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 tem alteração não esse só para mostrar como fica a terra por exemplo como ele vai ficar movimento em turno do abofis no sistema gerente tá certo obrigada de nada obrigado Silvia Júlia por favor Oi boa tarde obrigada pela apresentação excelente apresentação eu fiquei com uma dúvida em relação a uma coisa no começo do seu slide você comentou que colocou um período de 30.4 por que você utilizou esse período o período dele não é 27 ok daqui porque eu tirei esse período na verdade no trabalho do 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 praver esse período de 30 horas ele mostrou ele tem o valor do 27 ou 30 mas o variação do se você viu o variação que ele colocou no trabalho do período 27 ele é maior que a variação do 30 então eu escolhi o valor do 30 e tem vários trabalhos também nesse congresso que eu assisti no no fiz todos ele usa esse valor do 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 mas o valor de 30 não está relacionado com alguns parâmetros da curva de luz se não me engano precisa ver do novo trabalho mas eu acho não entendi eu vou ver de novo no trabalho do do bravê entendi obrigado obrigado Júlia Jé por favor parabéns pela apresentação é uma pequena dúvida no momento da aproximação a perturbação dominante é da pressão de radiação solar não dominante fica a terra mesmo não da close a dominante fica a terra dá para ver nesse curva nesse aqui 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 o aqui o pressão da radiação ele esse o pressão da radiação no momento da close a brote esse é um quilômetro só apenas um quilômetro longe da superfície então a pressão da radiação fica bem pequena aqui porque ele vai diminuir dessa região o chefe da bufís mesmo mas a perturbação da terra fica muito maior então no caso a pressão de radiação solar ela destruiu aquela sessão de pão carreira sim mas bem longe do corvo aqui daqui onde então dois quilômetros mais ou menos do 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 sobrefício dois minutos e depois então bem bem perto ele fica assim mas um pouco longe ele vai destruir completamente o órgão ah tá entendi ok obrigado de nada mas esse tem sentido porque perto do astro e da perturbação do radiação fica pequeno e vai diminuir o gravitacional gravidade do corpo ok obrigado Jean alguém mais eu ia perguntar dessa parte final que você estava falando Sapo aquelas gráficas em que você estudou obliquidade e tal qual qual é o valor inicial que você coloca você faz uma grade e percorre todas e encontra máxima variação mínima variação é isso sim na verdade esse grade já foi feito no trabalho do João do minha supervisor na França então eu não existem já dados observacionais com o valor da obliquidade sim mas esse porque tem o valor a gente não tem como saber no momento do close approach como vai ficar esse valor esse valor não aproximativa teórica se o astro chega no momento do close approach com esse valor ele vai ficar essa perturbação eu entendo eu entendo que a precessão não dá para você saber em que posição você vai estar mas a obliquidade ela não muda ao longo do tempo antes do close approach ela é fixa ela muda bem pequeno mas para tempo vai mudar agora pode pode fixar pode usar como fixa sim então mas a minha pergunta ela não é fixa eu pensei assim que você tem uma obliquidade que é observada e essa obliquidade ao longo de um ano de dois anos ela não muda é praticamente a mesma o que muda é a precessão que ele vai precessionando e então quando passar próximo da terra você não vai saber em que posição angular que ela vai estar quanto que está a precessão em relação a posição dele eu entendo isso você tem que testar vários casos mas para mim a obliquidade seria fixa e aqui você põe em liquidades bem diferentes sim na verdade tem sentido colocar a obliquidade 20 e 60 na verdade o que eu vejo o valor desse desse barâmetro no momento da observação então quando ele construiu o chip agora depois como vai variar para tempo não sei se dá para estimar e considerando fixa também pode considerar fixa na verdade é porque o que que faria mudar a obliquidade ao longo de uma duas órbitas se não for encontro próximo não tem o que faça se você pegar Yarkov e outros efeitos dissipativos é pouquíssimo né então suponhamos se a obliquidade é 40 graus ela vai virar para 39 41 mas não vai para 20 60 eu não sei eu estou questionando na verdade é que o que eu coloquei a possibilidade se chega perto da close approach essa possibilidade ele vai ficar nesse jeito e todas as possibilidades sim todas as possibilidades possíveis que chegar lá agora eu escolhi que girar menos perturbado e mais perturbado máximo perturbado entendi 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 o trabalho é bastante interessante deixa eu ver se alguém mais tem mais alguma pergunta alguma colocação a razão aérea massa que você escolheu é para que tipo de sonda do exerix esse do binum 0.017 se o exerix ela vai realmente fazer tem uma proposta de missão que ela vai passar lá não sei se você está acompanhando eu acho certeza vai passar lá porque é muito raro aconteceu é então acho que vai ser vocês fizeram já com o teste bom legal ok acho que é isso alguém mais algum comentário alguma pergunta eu acho que eu tenho uma só na simulação de sessão de pão em carreira que você usou você considerou variação na terceira dimensão também sim aqui por exemplo a sessão do bancário a primeira não considerei a perturbação aqui só um segundo vai chegar esse aqui sim considerando a perturbação aqui considerando a perturbação esse só considerar a perturbação do shape sim não beleza mas de qualquer forma a terceira dimensão está considerada ah ele é considerado bastante mesmo longe do corpo ele vai afetar mais mesmo perto longe da terra ele vai afetar mas não tanto quando ele passa é sim porque tem um pouco a ver até com o formato do corpo certo eu só não entendi muito bem o porquê usar a sessão de pancarrê com os outros planetas e e com a com a pressão de radiação porque era meio evidente que deveria destruir porque principalmente da pressão de radiação você tem uma força que ela não é ela não se compensa né sim esse é claro não precisa mostrar mas só coloquei aqui mas tem razão porque esse é óbvio não sim sim mas é mais para conclusão mesmo né sim é que o mais importante é que todo o planeta todo o particle ele vai ficar só no momento da cruzabrode mas a compressão da radiação vai destruir totalmente mas você tem razão então óbvio ok é só isso obrigado obrigado Gabriel alguém mais mais alguma questão alguma colocação então agradecer Safuan obrigado novamente trabalho bem interessante e a gente está trabalhando em coisas parecidas mas cada um fez uma coisa completamente diferente do outro sim sim ficou bem interessante isso legal obrigado novamente tá muito obrigado muito obrigado para vocês ok ok ok